A vacina é fácil, a sangue cabelo, aí a xíntia se colou, e como se a xíntia? A balinha, a anima, aí a xíntia, a cruz é roupa. A gente joga na cruz, a xíntia, o milho é chano, o se a xíntia o xíntia o xíntia, o me né, que, se vejo, xíntia o xíntia, a polí pentí, xíntia o xíntia o xíntia o xíntia, a textura o xíntia, a xíntia com a culo curo, a panelu. Amém. 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 Amém.